Um celeiro levantar Um, dois, três, já Nós juntos vamos levantar Um, dois, três, já Erga as vigas, vamos lá Todos nós vamos matelar Pega pelo braço e vem dançar Troca de par e vamos lá Vamos família Apple! Vamos fazer isso! Um celeiro levantar Um, dois, três, já Nós juntos vamos levantar Um, dois, três, já Com a madeira a estrutura já vem Trabalhando vamos nos dar bem Pega pelo braço e vem dançar Troca de par e vamos lá! Um celeiro levantar Um, dois, três, já Nós juntos vamos levantar Um, dois, três, já Peguem as tábuas pra juntar Peguem todas sem parar Pega pelo braço e vem dançar Troca de par e vamos lá Vamos lá Apple! Faça isso! Estamos em família aqui Trabalhando juntos bem aqui E com orgulho eu vou dizer É como os polis sabem fazer Compremente, chame o par Vem pro chão pra não se assustar Dance, faça alguém girar O celeiro vai ser o melhor que há É! Legal! Vamos continuar! Um celeiro levantar Um, dois, três, já Nós juntos vamos levantar Um, dois, três, já Peguem todos seus pincéis Pintem da cabeça aos pés Pega pelo braço e vem dançar Troca de par e vamos lá! O conselheiro a gente fez Sim, a gente fez E o par a gente terminou Muito bem O melhor foi a união Irmos de toda a nação E o que a gente construiu A família é por garantir É verdade, tem um monte de Fica com saudade Eu tô doida pela próxima reunião Eu também tô Mas é claro que vamos nos ver Antes disso Com certeza Você conseguiu, Applejack Fez uma reunião Que todos vão se levar Para sempre Com alguns pequenos soluços Pelo caminho É, só alguns Essa ficou ótima Legal! Querida princesa celeste Hoje eu aprendi Uma grande lição Sobre a família Que se você pensar a respeito É mesmo o primeiro grupo De amigos que você faz Acontece que quando você tá Com gente que você preza Não é preciso muito Pra tornar aquele momento Memorável Até as mais simples Atividades podem assumir Uma importância muito grande E você vai descobrir Que se lembra de quem Muito depois de já ter esquecido o quê Da sua humilde e súdita Applejack Até a próxima! Até a próxima! Até a próxima! Até a próxima!